Pois é, vejo. A defesa diz que vai recorrer dessa decisão. O Lucas dos Santos Souza, que controlará o reino, foi condenado há sete anos e meio. Ele teve a pena reduzida por colaborar com as investigações. Jônia. Obrigada, Jônia. Bom trabalho para você. O senador, o senhor Davi, é o congresso da data da sabatina de André Lendorce, que foi indicado pelo governo federal, alto-supremo, e ainda na coleção de justiça do Senado, que foi apresentado o relatório da PEC dos Precatórios. Mas a votação deve ser só da voz da terça-feira. Bom dia, para você, e também a escrita da gente, que é o congresso da PEC dos Precatórios. Hoje, amigo, bom dia para você, bom dia a todos. O PSD deve pedir vista. Com isso, os senadores terão mais tempo para o governo analisar o texto. Por isso, a votação do relatório deve ser só na terça-feira da semana que vem. O relator, Firmando Bezerra, confirmou o caráter permanente do novo problema social, mas não definiu de onde vai sair o dinheiro. E depois de mais de quatro meses, o presidente da CCJ, da PEC, confirmou a sua tática de empreendimento, indicado para o Supremo, até para o dia 2 de dezembro. E o presidente Bolsonaro esteve agora de manhã, que no congresso, ele recebeu a medalha do mérito legislativo. Júnior, obrigado, amiga. E ainda em Zazia, a partir de hoje, para assistir a shows, jogos de futebol, e também para o dia 2 de dezembro, é preciso aproveitar o ponto de vacinação. Até agora, bastava apenas aproveitar o teste negativo de Covid. Vários restaurantes e cinemas também já podem receber 100% dos clientes. O uso de máscara, assim como o álcool gel, o ponto de vista obrigatório, e também o distanciamento social de um metro. A gente vai agora falar sobre a Alemanha. Os três partidos que negociavam o novo governo chegaram a um acordo. O candidato Olaf Scholz será o nome chanceler. Boa tarde, Ana Paula Gomes, que está em Lisboa e traz para a gente as informações sobre a Europa. Angela Merkel ainda fica no cargo até dezembro, né? Bom dia, Janine Esmesmo. Até o início de dezembro, Olaf Scholz deve ser oficializado como primeiro-ministro por dois meses de negociações desde as eleições parlamentares. A composição oficial do governo deve ser anunciada ainda hoje. Angela Merkel deixa o poder depois de 16 anos. O partido da chanceler União Democrata Cristã não faz parte dessa coalizão. E a Suécia elege pela primeira vez uma mulher. Primeira-ministra, a Magdalena Ramos, que já assumiu o cargo de Janine. E eu tô vendo aqui que o outono já tá dando as caras aí em Lisboa, né? E você já tá tudo agasalhado, o fio tá chegando. Ana Paula, se cuida. Obrigada, viu? Boa tarde aí pra você. Chega o fim, a instituição, bota o mais. Com novas informações do Brasil também no mundo. Eu espero desfriar, tá lá. Muitos casais comendo... Muitos casais comendo... Muitos casais comendo... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL